Quem é que decide quem são os melhores na indústria dos dramas coreanos? Eu sempre acho que o público tem que ser levado em consideração. Afinal de contas, é a gente que assiste essas histórias. É pra nós que elas são feitas. Mas é claro que a gente também leva em conta a opinião das pessoas que estudam os dramas coreanos. Estudam a indústria do entretenimento e vão levar em consideração mais do que a opinião pessoal pra decidir quais são os melhores atores, atrizes e dramas coreanos do momento. Hoje eu trago pra você a lista de vencedores do último Blue Dragon Series Awards, uma das premiações de dramas coreanos mais importantes da Coreia do Sul. Vamos ver quem foram esses vencedores e entender por que que essas obras são dignas de serem premiadas. Olá pessoal, eu estou com vocês. Meu nome é Mano Gerino e hoje a gente vai ver quais foram as melhores obras do ano passado, segundo os críticos da Coreia. É claro que vai ser uma lista um pouco diferente das listas que a gente vê de melhores aí na comunidade dorameira. E é por isso que essa lista é tão interessante. Análises de especialistas são feitas de forma técnica. E talvez a gente descubra aqui novos dramas pra assistir, levando em consideração o conhecimento desses críticos. Pra você que é velho de guerra aqui nesse canal, já sabe que o canal só vai pra frente por conta de você. Assistir os vídeos, deixar a sua curtida e principalmente o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo, é o que faz o canal chegar em outras pessoas. É a forma mais fácil de você apoiar o meu trabalho. E é claro que é de graça, né? Não custa nada, minha filha. Tem formas de você apoiar o canal financeiramente? Claro que tem. Mas curtir e compartilhar é sim muito importante deixar o seu comentário. Isso mostra pro YouTube que você gosta desse canal e que ele deve ser enviado para outros dorameiros. Já você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do conteúdo, goste da forma que eu levo o conteúdo pra vocês conversando. Isso aqui é uma comunidade. E eu espero que você se sinta à vontade pra no fim do vídeo se inscrever e ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos doramas. Aqui a gente fala tanto das novidades, dos lançamentos do mês, como também dos doramas mais clássicos e finalizados pra turma da maratona. Tem dorama pra todo mundo. Esse vídeo não é só uma lista. Isso aqui é um bate-papo, uma conversa. A gente vai falar sobre cultura, sobre ralho, sobre dramas coreanos e também sobre o Brasil. Então já senta, pega aí a sua pipoquinha e vamos começar falando de Blue Dragon Awards. O Blue Dragon, na verdade, é uma premiação do cinema coreano. A primeira cerimônia aconteceu em 1963 e é uma cerimônia anual. Em 1973, ela parou de ser feita, consequência da ditadura militar, e voltou a ser feita apenas em 1990. E depois de 1990, ela nunca mais parou. O objetivo do Blue Dragon Film Awards é exaltar a indústria do cinema coreano, as boas produções cinematográficas do país e com isso mostrar que essa é uma indústria rica, lucrativa e muito importante pra Coreia. Não sei se todo mundo sabe, mas na história da Coreia, depois de muitas ditaduras militares que destruíram o país, a Coreia finalmente conseguiu ser um país democrático nos anos 90. Isso já foi retratado em vários doramas e uma das indústrias mais importantes e que foi responsável por colocar o país de pé novamente foi a indústria do entretenimento. Pois é, a Coreia se reconstruiu a base de muito K-pop, drama e cinema coreano. Tomara que um dia isso aconteça aqui no Brasil também. Tomara que um dia a gente aprenda a valorizar, a fomentar a nossa cultura e respeitar os nossos artistas. Só que primeiro, pra isso acontecer, a gente precisa conhecer os nossos artistas, né? E o brasileiro não conhece. O que a gente mais vê é brasileiro criticando a arte brasileira porque conhece meia dúzia de famosos, esses famosos não fazem ali um entretenimento que agrade essa pessoa, e aí pronto, bota todo mundo no mesmo balaio e diz que toda cultura brasileira é um lixo, que nenhum artista presta e todo aquele nhen-nhen que a gente tá acostumado a ouvir. É complicado porque esse tipo de crítica normalmente vem de pessoas que não assistem nossos filmes, não assistem nossas séries, não vão ao teatro, não escutam os cantores que não tocam nas grandes rádios, não vão em uma câmara pra ouvir uma orquestra tocando, nada. Não fazem nada pra conhecer a cultura do próprio país. E acabam resumindo todo mundo em meia dúzia de MC Pipoquinha ou Gustavo Lima e Você. Ai, nossa, que menina chata, só entrei aqui pra pegar uma lista de doramas. Mas não foi isso que eu te falei lá atrás, que isso daqui ia ser uma conversa e esse canal aqui é uma comunidade? Esse é o diferencial aqui do canal. A gente conversa, a gente usa os dramas coreanos pra repensar a nossa vida, repensar a nossa sociedade, o que a gente pode mudar pra melhorar as coisas. É um canal onde eu dou a minha opinião e você dá a sua também, então me fala aqui embaixo como você acha que a gente poderia dar mais acesso às pessoas, pra que conheçam a diversidade da cultura do Brasil. E não fiquem sempre criticando aquele pouquinho que conhecem, porque eu não tô falando aqui que tudo que a gente faz no entretenimento é incrível, é perfeito. Não, tem muita coisa que eu também não gosto, mas a gente não pode reduzir tudo a uma coisa só que a gente não gosta, né? Me conta aqui embaixo, como você acha que a gente podia mudar esse cenário aqui no Brasil? Porque o cenário da cultura lá na Coreia do Sul é tão bom que há mais ou menos uns 10 anos a gente começou a ouvir muito sobre a cultura Hallyu fora da Coreia. E essa cultura Hallyu ficando cada vez mais forte. Hallyu significa onda e a analogia do nome é você pensar que as ondas, elas chegam na praia e vão se infiltrando na areia pouco a pouco e de repente aquela areia tá toda molhada. É isso que a cultura pop coreana faz nos outros países. Ela vai entrando aos poucos, aos poucos, e de repente todo aquele mercado já tá tomado. Os dramas já estavam conquistando um público internacional pouco a pouco, mas é claro que depois de 2021, com o super sucesso de Round 6, produção coreana da Netflix, que alcançou o top 1 da Netflix em 83 países. É claro que depois de um fenômeno desse, os dramas coreanos dominaram o mundo de vez. Aqui no Brasil, não é mais raro a gente ver uma, duas, três, até quatro produções no top 10 da Netflix, vira e mexe. E depois de tudo isso que eu te contei, em 2022, é que nasceu o Blue Dragon Series Awards. O filhinho do Blue Dragon Film Awards. Aquele que é destinado a premiar os melhores dramas coreanos daquele ano, segundo a análise técnica dos críticos coreanos. É uma premiação pequena ainda, esse ano ela teve 16 categorias e ela é muito focada em atuação. Esse ano as únicas categorias que não tinham esse foco foram melhor trilha sonora, melhor drama e melhor programa de entretenimento. E mesmo assim, melhor drama e melhor programa de entretenimento, a gente vê que a análise é mais feita em cima do trabalho em conjunto do elenco, do trabalho em conjunto dos apresentadores, do que de toda a equipe técnica. Nisso, as premiações coreanas se diferem bastante de premiações de outras partes do mundo. Enquanto o Bexam Awards, o Blue Dragon, Drama Awards e Film Awards, o MBC, KBS e SBS e Drama Awards se focam mais na atuação, prêmios como Berlim, como Hong Kong, como Veneza, Cannes e até mesmo o Oscar tem muitas categorias que premiam também a equipe por trás de todas as produções. As equipes que cuidam de som, trilha sonora, fotografia, figurino e várias outras áreas que são de suma importância para que um filme, para que um drama possa acontecer. No último dia 19 de julho, rolou o segundo Blue Dragon Drama Awards e eu quero saber ao longo aqui desse vídeo as suas opiniões aqui embaixo nos comentários sobre os dramas vencedores e os profissionais premiados. Aqui no canal a gente não fala de programas de variedades, não porque seja proibido, mas é porque eu não assisto, então como é que eu vou falar de um negócio que eu não entendo, né? Fica complicado. Mas eu sei que vários de vocês assistem programas de variedades, então vale a pena eu mencionar os vencedores. Vou pegar aqui a minha cola. O melhor programa de variedades foi Siren Survive the Island, que é tipo um No Limite da Netflix e está disponível para a gente assistir aqui na Netflix Brasil. O melhor apresentador foi o Yoo Jae Sook, de um programa chamado Play You Level Up, que pelo que eu entendi é um jogo, um RPG da vida real e ele tem que ir completando missões para ele ganhar o grande prêmio, esse apresentador. Está disponível para a gente ver no Viki. A melhor apresentadora foi a Joo Hyon Young, que é uma atriz, ela faz parte da terceira temporada de Saturday Night Live Coreia. O melhor apresentador novato, a revelação, foi o Dex. Ele está em Bloody Game 2, que também é um No Limite aí da Coreia, só que ele está disponível no Viki. E a melhor apresentadora novata foi a Kimah Young, que também é da terceira temporada de Saturday Night Live. Além disso, na parte de programa de variedade, também tem um prêmio de popularidade dado pela Tyr Tyr, que é a patrocinadora desse ano do Blue Dragon Drama Awards. Então o prêmio de popularidade foi dado para o Chao Nu, do Astro, para o Jae Chan, do DKZ, o Lee Kuan Su, que é um ator coreano, e a Kim Jong-Kwon, que é aquela jogadora de vôlei, ficou famosíssima pela dancinha que ela fez, provocando a amiga dela, que é jogadora de vôlei também do time rival. Todo mundo conhece essa senhora. Já os dramas coreanos, aí sim, né? É o meu forte falar de drama coreano, então a gente vai se aprofundar aqui. Os premiados foram o melhor ator novato, o Park Ji-Hun, que é o protagonista de Week Hero Class 1. Week Hero Class 1 é um drama coreano de 2022. Está disponível para a gente assistir aqui no Brasil pelo Viki e também pelo Cocoa, em ambas as plataformas, com legendas em português. E ele não ficou aí em alta só entre os críticos da Coreia. A comunidade Dora Meira também votou nele como o melhor drama coreano do quarto trimestre de 2022. Aqui no canal, a gente tem essa seleção de melhores por trimestre. Eu vou deixar todos os vídeos para você nos comentários fixados, porque tem muita coisa boa lá para você assistir. E, inclusive, o primeiro trimestre, agora de 2023, já saiu. Mas volta para a Week Hero Class 1. Essa história fala sobre bullying, é o tema central, e vai falar sobre um garoto que, olhando para ele, você nunca diria que ele é o justiceiro da sala, que ele é a pessoa que coloca os agressores, os praticantes de bullying, de volta no lugar deles. Mas sim, aquele garotinho, magrelinha, baixinho, é o garoto que tem poder naquela sala. E um belo dia, ele resolve fazer isso. Ele resolve colocar as suas habilidades em prática, ele fica meio que de saco cheio de ver as pessoas sofrendo na mão dos populares, dos agressores, sem que o colégio faça nada. Então, já que ninguém faz nada, nenhum adulto faz nada, deixa que faça o erro. É uma história forte que vai deixar muito claro que brincadeirinha é brincadeirinha, e bullying é coisa séria. E que agressor não tem idade. Estrelando, Park Ji-Hoon, que também está no elenco de A Distância, A Primavera é Verde. Choe Hyo-Nook, de 25 ou 21. E Hong Kong, que está em Revenan. Eu me lembro que todo mundo, na época, estava realmente falando muito bem do trabalho do Park Ji-Hoon, então, claro que foi super merecido. Agora, um trabalho que não fez tanto sucesso aqui no Brasil, e não no quesito ser ruim, eu não ouvi as pessoas falando mal, mas eu ouvi quase ninguém falando sobre, é Em Busca da Vingança, que está disponível aqui no Brasil pra gente assistir, pelo Star Plus. A melhor atriz novata premiada no segundo Blue Dragon Drama Awards foi a Shin Ye-Hoon, que é a protagonista de Em Busca da Vingança. Esta também é uma história que tem o bullying como tema central. Hoje, a gente ainda vai mencionar mais um drama coreano com esse tema. E dá pra ver, né? Que em 2023, ninguém mais está com paciência de aceitar o bullying, ficar calado e não falar sobre o assunto. E eu acho que a gente tem, sim, que cada vez mais falar sobre isso e se posicionar não apenas como uma pessoa que não pratica o bullying, porque isso daí não é mais do que a nossa obrigação, né? E sim, ser anti-bullying é nossa obrigação a gente se colocar ativamente contra os praticantes de bullying e a favor e acolher as pessoas que sofrem esse tipo de violência. Em Busca da Vingança, vai contar a história de uma garota que investiga a morte do seu irmão gêmeo. E ela tem certeza que essa morte está ligada com agressões, com bullying que ele sofria. E durante essa investigação, ela vai conhecer um outro rapaz ali do colégio, que está tramando uma vingança contra os agressores que estudam ali e que fazem a vida das pessoas um terror naquela escola. A protagonista, como eu disse, é a Shin Yeung, que foi premiada como melhor atriz novata. Ela também está no elenco de A Pousada Romântica Secreta. E ao lado dela está Lomon, também do elenco de All of Us Are Dead. Em melhor trilha sonora, eu particularmente não entendi porque está na categoria de drama e não de programa de variedades, mas é a música Our Season, do Je-chan, do DKZ. E parece que é trilha sonora de um programa também chamado Our Season, que é um documentário sobre a vida do Je-chan. Eu achei pouquíssima informação sobre, então se você tiver mais informação, me corrige aqui embaixo se eu estiver falando alguma coisa errada sobre esse programa. O que eu entendi é que talvez seja um docfic, tem algumas partes ali que são realmente um documentário, e tem algumas partes ficcionais. É isso mesmo? E Don Wee foi o ganhador do prêmio de melhor ator coadjuvante por seu trabalho em Big Bet, A Grande Aposta, que está disponível para a gente assistir aqui no Brasil, também pelo Star Plus. E Don Wee é um grande veterano, ele faz muitos doramas. Eu acho que ele faz alguns doramas que aqui no Brasil acabam não fazendo tanto sucesso, mas lá na Coreia ele é super conhecido, e tem um trabalho dele que aqui no Brasil todo mundo conhece, Reply 1988. Ele é um dos quatro melhores amigos da Dock Song. Big Bet é um drama coreano de duas temporadas, as duas temporadas já saíram, já estão disponíveis lá no Star Plus, e vai contar a história do Cha Mushik, que era um grande magnata do mundo dos cassinos. Algumas coisas aconteceram aí na juventude dele, ele saiu desse mundo e agora ele retornou. Só que ele foi, veja você, acusado injustamente de assassinato e deportado das Filipinas, que é onde ele morava, e teve que voltar para o seu país, para a Coreia do Sul, para cumprir a sua pena. Pena de um crime que não aconteceu. A primeira temporada é sobre essa incriminação, e a segunda temporada é sobre ele provar a sua inocência, voltar para as Filipinas e querer vingança de quem o enquadrou, minha filha. Afinal de contas, é claro que esse tipo de coisa, quando é feito, é feito para tirar alguém ali da área de atuação, né? Tem algum dono de cassino aí armando para cima do Cha Mushik. No elenco principal, Tio Emin Shik, de Love and Separation, Son Soku, de Meu Diário para a Liberdade, e, é claro, o Idon Hui, de Reply, 1988. Melhor atriz coadjuvante não poderia ser outra, Im Ji-yeon, por The Glory, a lição. E está aí o terceiro drama premiado, com o tópico central, bullying. A lição conta a história de vingança de Mundongum, que passou por um bullying extremamente violento na época do colégio. E antes que algum de vocês pense, ah, mas foi meio exagerado, claro que aquilo nunca iria acontecer com ninguém. A lição não tem a história inteira baseada em fatos reais, mas sim, o bullying que acontece com a Mundongum, é baseado em fatos reais. Aquele caso realmente aconteceu, e a menina, inclusive, que sofreu essas violências, deu várias entrevistas na época, mostrando que aquilo realmente acontecia, porque muita gente lá na Coreia também achou que era um grande exagero. Não, não é um grande exagero, infelizmente. Depois de todas essas violências que a Mundongum sofreu, não apenas na mão dos agressores com quem ela estudava, mas também na mão de vários adultos, ela acaba bolando um plano de vingança, que leva uma vida para ser executado. Mas é executado com maestria. E eu te aconselho a assistir a lição. Muita gente sempre me pergunta, Ai, Manu, mas é forte demais. Ai, será que eu vou dar conta? Eu não gosto de histórias muito fortes. Normalmente eu falo para as pessoas, Ai, não vai ver um negócio que vai te fazer mal, porque não vale a pena, né? Eu posso achar uma história incrível, mas se você não gosta, não te faz bem, para que você vai ver? Agora, minha lição, de verdade, a não ser que você tenha sofrido bullying, e tenha gatilhos com isso, aí nesse caso eu falo, não vá assistir, mas se não for isso, se você não sofreu bullying, vai assistir. A história é pesada? É. Vai assistir. A gente precisa que casos assim sejam conhecidos. No elenco principal, a gente tem a maravilhosa Son Ye Kyo, de Descendentes do Sol, e do Hyun, que o garoto é um fenômeno, e ele esteve há pouco tempo em The Good Bad Mother, e é claro, em Hyun, ganhadora do prêmio de atriz quadruvante, ela que está atualmente em Mentiras Ocultas no Meu Jardim. A lição está disponível para ser assistido na Netflix. Outro ator veteraníssimo, que não é muito conhecido da Dramaland aqui do Brasil, é o Hadjongu, porque, na verdade, ele é muito mais ator de cinema do que de dramas. Além de ator, ele também é roteirista, produtor e diretor. Sim, o homem trabalha demais. Estava há anos sem fazer um dorama, e aí, menina, é só ele pegar Narcos Santos para protagonizar, e toma aí, ficou de melhor ator do ano. Narcos Santos que, se não me engano, não atingiu o top 10 aqui no Brasil. Só se eu estou louca, mas eu acho que não. E eu fiquei até que bem chocada com isso, porque Narcos Santos tem uma pegada ali de Narcos, com o Wagner Moura. Inclusive, Narcos Santos se passa no Suriname. Sim, aqui em cima, no vizinho, minha filha. Então, eu achava que ia fazer muito sucesso, e nem era entre a Dramalandia que eu esperava esse sucesso. Eu esperava, na verdade, entre a galera que gosta de Narcos, que gosta de A Rainha do Sul. Pensei que o povo ia abraçar a história também, mas, infelizmente, não foi assim. Narcos Santos vai contar a história de um narcotraficante e sua quadrilha, e, claro, o mundo das drogas entre Coreia e o Suriname. Além do Ha Jong-gu, que é o protagonista, a gente também tem ao lado dele o Huan Jong-min de Na Companhia dos Deuses, Pak Hesu, conhecidíssimo por Round 6 e também por La Caça de Papel Coreia, e Joe Jin, que talvez quem só vê coisa da Netflix ainda não o conheça, mas, pra quem já se aventura pelo Vicky, ele tá no elenco principal de Felicidade, que é uma obra incrível, e eu aconselho todo mundo a assistir. A melhor atriz talvez surpreenda muita gente, mas, se você se surpreender, é porque você não assistiu essa obra pela qual ela foi premiada. Estou falando da Suji, que era cantora no Mizei, e hoje em dia ela tem vários trabalhos como atriz, inclusive o drama dela, do Na, tava pra ser liberado esse ano ainda pela Netflix, mas não, dona Netflix já falou que ficou pro ano que vem, então, até lá, eu te aconselho a assistir Ana. Ana é uma história bem tensa, melancólica, sobre uma protagonista, que não, ela nunca vai estar certa, e você não vai conseguir passar a mão na cabeça dela. Mesmo assim, você vai perceber que, se a Ana nunca tivesse feito as coisas que ela fez, se ela não tivesse cometido os erros que ela cometeu, ela nunca teria chegado em lugar nenhum, porque a meritocracia é uma falácia. Muitas pessoas têm todas as oportunidades do mundo, simplesmente porque são filhas de quem são, e esforço, competência, tanto faz quanto tanto fez. Já outras pessoas podem ser inteligentes, podem ser capazes, podem ser o que for. Só esforço não vai bastar pra elas saírem da camada mais pobre da sociedade, e chegarem em algum lugar. Não, a Ana nunca vai estar correta, mas não é um pouco de hipocrisia, a gente punir a Ana, e nunca punir a sociedade, que é muito pior do que ela. No elenco principal, a gente tem a Suji, que também é protagonista de Apostando Alto, e ao lado dela, Jong Un-Chê, que está no elenco de The King e o Rei Eterno. O melhor drama coreano de 2022, ficou com Big Bet, A Grande Aposta, que a gente já mencionou hoje, quando falamos do Lee Dong-Hui, o ator coadjuvante melhor de 2022. E existem dois prêmios especiais no Blue Dragon Drama Awards. Um desses prêmios é o prêmio The Sun, que é o prêmio de destaque da indústria. Esse prêmio existe, na verdade, em várias premiações, não apenas no Blue Dragon. E ele vai para qualquer profissional ou qualquer obra que tenha mostrado ser excepcional. Esse é o maior prêmio da noite. Mas tem um prêmio novo, chamado Prêmio Why Not? Prêmio Por Que Não? E pela descrição do prêmio, também é um prêmio bem incrível de se receber, porque não é a sua excelência. Você não está excepcional ali no que você propôs. Mas você propôs algo que as pessoas olharam e falaram, gente, ninguém tinha feito isso antes. Como é que ninguém pensou nisso antes? Por que não fazer desse jeito? Por que não? Why not? O vencedor do Why Not desse ano foi o ator Choe Hyonook, de 2521, pelo trabalho dele de Weak Hero Class 1. Acho que isso só mostra o quão incrível foi esse elenco, foram esses garotos interpretando essa história Weak Hero Class vai ter uma parte 2 que ainda não tem data para ser liberada, não tem data nem de começar a ser produzida, mas eu espero muito que vá logo para a frente, porque é uma história que a gente precisa assistir, que a gente precisa conhecer e sempre falar mais e mais desse tópico. Que bom que um garoto tão jovem já foi valorizado dessa forma e com certeza isso é uma indicação de que a gente pode esperar grandes coisas do Choe Hyonook para os próximos anos. Já quem ganhou o The Sun Awards, e você talvez já está pensando nela, porque você está pensando nossa, mas a Suji ganhou o melhor atriz. Nada contra a Suji, mas cadê Son Rekyo com a lição? Bom, ela está no prêmio The Sun. Ela foi tão extraordinária que não adiantava só dar um melhor atriz. O trabalho dela passou da atuação, ela se jogou de cabeça na obra A Lição, que todos sentem que o drama não poderia existir sem o trabalho da Son Rekyo ali, e é por isso que ela foi premiada com o The Sun Awards desse ano. Eu fico muito feliz por ela, porque infelizmente ela é uma das atrizes coreanas que mais recebem críticas na nossa dramalândia, e quando eu digo que mais recebem críticas, eu estou falando daquele tipo de crítica que a gente não vai levar muito em consideração, porque deixa bem claro ali o que é que a pessoa está querendo dizer da outra. Uma crítica assim por causa de vida pessoal, por causa de passado, ninguém merece, né? Se pelo menos a mulher fosse uma agressora, qualquer coisa do tipo, mas não, são questões totalmente pessoais que não são da conta de ninguém, que não fazem mal para a vida de ninguém. Muita gente acaba falando que ela tem sempre a mesma atuação, quando não é muito verdade, mas dessa vez, eu acho que até as críticas mais fervorosas da Son Rekyo tiveram que dar o braço a torcer, porque ela realmente apresentou na Mundongun algo que a gente nunca viu a Son Rekyo apresentando, em absolutamente nada que ela já fez até hoje, e foi incrível. Deu pra ver que eu gosto muito de falar de dramas coreanos aqui no canal com vocês, né? Não apenas montar listas de o que assistir. Isso é legal também, principalmente para os novos dorameiros, né? Que querem saber o que assistir, onde assistir principalmente. Eu sempre deixo essa informação para vocês nos comentários fixados, mas eu gosto também de falar sobre os atores, sobre as obras, o quão incríveis elas foram, o quão artísticas elas foram, e é isso que você encontra aqui no canal, tanto na programação aberta para todo mundo, quanto na programação especial de membros. Como eu disse lá no começo, existem sim formas de você apoiar o canal financeiramente, de ser um patrocinador do canal. Aqui eu trabalho todos os dias para levar conteúdos de dramas coreanos para vocês, gratuitamente. Os vídeos são abertos para todo mundo, e você pode mandar a sua colaboração pelo Pix que está aqui na tela, qualquer valor, quando você quiser e puder, e esse apoio vai ser essencial para a continuidade do canal. Agora, se você quiser ser um patrocinador mais frequente, você também pode virar membro do canal, assinando o Membros do Canal, mensalmente você vai estar apoiando o coreanismo, e também vai receber em agradecimento, alguns vídeos especiais, lives de segunda-feira, conteúdos que são extra, além da programação normal aqui do canal, feitos em retribuição a esse apoio constante. Se você quiser conhecer os benefícios de fazer parte da comunidade de membros, basta clicar no botão Seja Membro, que está aqui embaixo, perto do botão da curtida. E já deixa aí a tua curtida também, né? Se você não estiver vendo o botão, estiver vendo apenas o botão do Inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito, então se inscreva, que se inscrever é de graça, não custa nada e me ajuda muito. E aí sim, se você também quiser ser membro do canal, aí você clica no botão Seja Membro. O que eu percebi nessa lista de vencedores é que todas as obras que foram premiadas, elas são obras com histórias mais profundas, mais tensas até. E faz sentido, né? Porque se a gente está falando de uma premiação que foca muito na atuação, na parte técnica do ator, a gente está realmente falando de obras que têm que ser um pouco mais profundas. Por mais que a gente goste muito de romance, de comédia romântica, histórias mais leves acabam exigindo menos do ator. Obras dos gêneros de drama, suspense, terror, criminal, acabam aparecendo mais nessas premiações. Por isso, porque os roteiros exigem que os atores coloquem sentimentos mais difíceis para fora. Sentimentos que muitas vezes, se você não interpreta bem, aquele negócio vai ficar caricato e vai estragar a obra. São personagens muito mais complexos de quem a gente vai descobrir segredos e a gente vai ver os seus lados mais tristes e sombrios. O próximo vídeo que eu te convido a assistir aqui do canal fala exatamente sobre isso. É uma das obras que eu mencionei aqui hoje, uma história profunda que vai mostrar o lado mais sombrio de muitos personagens. Estou falando de A Lição. Clica lá que eu já estou te esperando no vídeo. Nádia Napoleão!